Salve, salve meus queridos e minhas queridas! Vim aqui conversar com vocês um assunto super sério. A Batalha da Aldeia vai mudar de dia. A partir do dia 29 de julho, estaremos fazendo a batalha nas segundas-feiras, por conta de diversos problemas que tem acarretado em cima de nosso movimento. Pra quem não sabe, a Batalha da Aldeia acontece juntamente com uma feira noturna, que está ao lado e é uma das maiores feiras gastronômicas da América Latina. E por conta disso, a movimentação na cidade é muito grande e ali acontece uma aglomeração de gente que ocasiona muitos problemas pra sociedade e várias reclamações. Por isso, eles enxergaram uma maneira melhor da gente ter um dia especial pra batalha, pra entrar no calendário da prefeitura e nós temos o apoio necessário pra que aconteça o evento, com estrutura de som, com apoio policial, com também estruturação de grades e etc. De que um evento precisa realmente ter. A Batalha da Aldeia, nesses três anos, tem sobrevivido por conta própria, praticamente, com muito pouco apoio e o espaço foi liberado pela prefeitura e, nesse tempo todo, temos os prédios ao lado, onde moram muita gente que são influentes na cidade e que têm tido muitas reclamações em cima da gente. Por isso, nós estamos mudando de dia e estaremos fazendo nas segundas-feiras a partir do dia 29. E pra quem não sabe, a Batalha do Terminal, que acontece em Carapicuíba, que era na segunda-feira, vai passar a ser de terça-feira, ok? E família, dia 29, nessa próxima segunda-feira aí, que vai estar rolando essa inauguração da batalha, estaremos fazendo um dia especial com o desafio BDA vs Terminal. Então, galera, vamos chegar em peso. Por isso, acreditamos que todos os problemas que temos tido com as pessoas que estão em volta, que não estão pela batalha, que estão se alcoolizando, se drogando, traficando, não vão estar na segunda-feira, porque quem vai na segunda-feira vai ser o nosso povo, vai ser quem vai pela batalha. Por isso, a gente pede de coração, família, vamos colar em peso na segunda, quem quiser realmente curtir uma batalha de verdade, a gente vai pela cultura, tá? Pra não estragar o nosso movimento. A gente não quer que isso acabe, por isso, estamos mudando de dia para que isso não aconteça, porque, de certa maneira, estávamos correndo um certo risco de nunca mais ter batalha da aldeia nas terças-feiras ali. Por isso, estamos buscando o melhor caminho, igual estamos com a ajuda de vocês. Tá, joia quebrada? A partir do dia 29, BDA de segunda-feira, com o desafio BDA vs Terminal. Tamo junto, fiquem com Deus, explana e compartilha essa notícia, que é muito importante, porque quem cola na batalha de terça vai começar a colar de segunda. Então, pra galera não colar errado, chega e avisa geral aí, compartilha nos grupos, no Insta e etc. Demorou? No Face e bora! Tamo junto, fiquem com Deus e é isso. BDA, dia 29 de julho, segunda-feira. Pou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.